Levanta a cabeça homem, olhas bem alto o infinito, repare o céu tão bonito, aonde mora o teu Deus. Tive força de vontade, isto eu disse a mim mesmo, quando me encontrava a esbo, e chorava aos olhos meus. Pra muita gente acontece, o que aconteceu comigo, disse ao meu maior amigo, que é o meu próprio coração, não é só uma Maria, que existe sobre a terra, e não são todas que erram, agora, saio pra outra ilusão. Eu disse adeus, solidão, a cabeça ergui com calma, vi o céu, lavei a alma, a passo segui em frente, saí por outro caminho, nos braços de outra Maria, ganhei mais do que eu queria, voltei a viver contente. Duvido que outra Maria, que me deu tanta tristeza, possa medir a beleza, com a Maria atual, é mais bela e carinhosa, nem dá para comparar, a alma, o jeito de amar. É tudo mais divinal. Pronto pra que sofrimento, com tanta mulher no mundo, virar ébrio vagabundo, perder a personalidade, vida. Nada disso, meu amigo, eu mesmo fui o doutor, curei minha própria dor, me separei da saudade. Minha Maria de agora, não é o seu próprio nome, levanta a cabeça homem, levantei mais que eu podia, Maria de agora eu amo, mas ela nunca esqueça, se também perde a cabeça, parto pra outra Maria. Música 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 Música